Apoio Barricada instalada na porta Só mais 5 segundos O inimigo tem a localização perfeita Explosivo C4 remoto Estou carregando mais bala Escuta o preparado Localizado, segundo andar Maravilhoso Estou tomando munição Fazendo busca Acasteando Rastreando Preparando es travou Você entrou numa zona inimiga controlada, saia agora mesmo. Certa um agente inimigo vivo. Rebonda a munição, me dá cobertura. Censor cardíaco preparado. Inimigos eliminados, missão aliada bem sucedida. Música Música Tchau. 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 Um agente aliado restante. Nossos aliados foram eliminados. Tchau.